Música Um homem que não teve identificação divulgada foi baleado durante uma abordagem policial em Sorriso na região norte do estado Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital regional, mas acabou não resistindo e faleceu Ele estava em uma caminhonete S10 que havia sido roubada no município de Feliz Natal De acordo com informações policiais, no momento em que foi abordado, ele teria apontado um revólver calibre .38 na direção dos policiais Que acabaram atirando Ainda segundo a polícia militar, o assalto foi cometido por três homens que teriam agido com violência contra as vítimas Foram realizadas buscas, mas os outros dois assaltantes não foram encontrados O caso foi repassado para a polícia civil, que segue investigando para identificar para onde a caminhonete seria levada E quem são os envolvidos neste crime Débora Lobo, para o boletim 90 segundos Música Música